Tornado aqui na Água Branca Piss... Moçada do céu, ó Desceu de novo o chão ali, ó Minha mãe Peguei o trem Saiu pro lado do pico ali Rapaz, deixa eu arrepiar o trem aqui Feio, feio, feio Entrada com a frep, ó Muro Caminhão tombada Acabou com tudo, hein Olha o Mendes, ó Vai se vai tomar o caminho Vai deixar o caminho Vai deixar o caminho Vai deixar o caminho Deixa lá ali pra ver Depois que eu te cheguei Vou... E aí